E olha, vamos ver agora como ficam os serviços municipais durante o carnaval. Preste atenção aí. O Hospital Municipal São José, os PEAS e o SAMU atendem normalmente. Já as unidades básicas de saúde e o PAM do Bucarém e o do Boa Vista só voltam a funcionar na quarta-feira. As escolas ICIs também reabrem no dia 1º de março. A coleta de lixo funciona normalmente durante todos os dias. Os bancos fecham segunda e terça e voltam a atender na quarta a partir do meio-dia. Os parques municipais abrem todos os dias em horário normal. O transporte coletivo na segunda-feira opera com horário de sábado. Na terça, horário normal, mas sem as linhas diretas e semidiretas.